Legendado por Paulo Montenegro Há diversas opções de celulares intermediários premium no mercado nacional, mas qual realmente vale a pena comprar? Dois modelos que são bastante pesquisados no TudoCelular.com são o Galaxy A71 e o Redmi Note 8 Pro. Um é nacional e tenta entregar tudo o que a Samsung tem de bom, enquanto o outro é importado e se destaca por ser um celular voltado para gamers. Neste comparativo você verá os prós e contras de cada um para fazer a escolha certa. Apesar de ser considerado o melhor intermediário para jogos, o Redmi Note 8 Pro não tem um design apelativo como é comum em um celular realmente gamer. Seu visual é até mais simples que o do A71 e isso é um ponto positivo. Nada de bloco gigante para agrupar as câmeras na traseira e suas opções de cores são mais tradicionais sem os efeitos holográficos da Samsung. Claro que tudo isso é questão de gosto, então, vamos ao que realmente interessa. O Xiaomi é menor, porém, ele é mais gordinho e pesado que o Samsung. Isso acontece porque a marca chinesa escolheu vidro para o acabamento traseiro e o rival coreano foi de plástico. Por outro lado, o A71 tem bordas mais finas e com a adoção de furo na tela acaba entregando um melhor aproveitamento da parte frontal do aparelho. Se você não curte usar película, pode preferir o Note 8 Pro por ter Gorilla Glass 5, enquanto o Galaxy vem com a terceira geração do vidro da Corning. Biometria é diferente nos dois. No Redmi temos o leitor de digitais na traseira, que fica em uma posição não muito boa, mas funciona melhor que a biometria na tela do A71. De resto, os dois possuem as mesmas tecnologias e conexões. E começamos então com o Redmi Note 8 Pro, levando o primeiro ponto. Tela AMOLED ou IPS LCD, qual você prefere? Cada tecnologia tem suas vantagens, mas se você quer a melhor tela em termos de reprodução de cores, então é o A71 que deve escolher. Já em termos de brilho, os dois são parecidos. O Galaxy tem a vantagem de ser um melhor celular para usar no escuro, ainda mais quando o tema escuro está ativo. Ele desligará os pixels na cor preta para reduzir a fadiga visual e até fazer a bateria render mais. Se busca celular com alto-falantes estéreo, pode esquecer – Xiaomi e Samsung só reservam isso para seus modelos mais caros. Agora se busca a melhor experiência sonora entre os dois, então é o A71 o celular ideal para você. Ele tem som mais potente e equilibrado. O A71 vem acompanhado de fone de ouvido com bom conforto e qualidade sonora decente. Para músicas indicamos o celular da Samsung. Ele tem áudio mais limpo e não distorce mesmo no máximo, desde que você use um fone de boa qualidade. Em multimídia, damos ponto duplo ao A71. O celular da Samsung chegou com Android 10 de fábrica, enquanto o Redmi Note 8 Pro veio com Android 9 Pie e só recentemente foi atualizado para a versão mais atual. Isso mostra que a Xiaomi é uma das mais lentas em atualizações do sistema. Podemos esperar que o A71 receba o Android 11 no próximo ano, enquanto o rival chinês deve morrer no Android 10, mas continuará recebendo atualizações da MIUI. Em termos de recursos, as interfaces de ambos fogem bastante do Android puro, e aqui vai a gosto de cada um. O Note 8 Pro vem com ferramentas focadas em jogos, enquanto o A71 é melhor para produtividade e usar vários aplicativos ao mesmo tempo. Notamos que a One UI vem apresentando melhor fluidez que a MIUI ultimamente e este pode ser o maior diferencial para a maioria. Aqui damos ponto ao Galaxy A71. A Samsung foi de Snapdragon 730 para o A71 e a Xiaomi escolheu o Helio G90T para o Note 8 Pro. Você deve estar pensando que o Snapdragon é melhor – admita. Mas você achou errado. A MediaTek melhorou muito nos últimos anos e os dois aparelhos entrega um desempenho similar, seja na abertura de aplicativos ou em resultados de benchmarks. Em nosso teste de velocidade tivemos menos de um segundo de vantagem para o A71 e você só notará uma diferença de desempenho se ficar alternando entre vários aplicativos, que é onde o Galaxy apresenta a melhor transição no multitarefas. Por outro lado, o Redmi se destaca em jogos com sua GPU mais potente. O A71 roda bem qualquer jogo disponível para Android, mas o Xiaomi consegue entregar um FPS mais estável. Ele também vem com algumas ferramentas para aprimorar a jogatina e é o melhor intermediário que testamos no último ano para jogos. Com isso, damos um ponto a cada. Os dois trazem bateria de 4.500 mAh. Será que temos a mesma autonomia? Foi quase isso que tivemos em nosso teste de bateria padronizado, com o Note 8 Pro rendendo apenas alguns minutos a mais que o Galaxy. A tela menor acabou ajudando a reduzir o consumo. O que importa é que os dois entregam bateria para um dia inteiro de uso. Claro que se você for jogar por muito tempo no Redmi ele vai descarregar no meio da tarde, mas em uso moderado vai entregar autonomia suficiente para qualquer pessoa. O Galaxy já leva a melhor no tempo de carregamento, passando menos tempo na tomada graças ao carregador mais forte que vem na embalagem. É uma diferença de quase meia hora, e isso é importante para os menos pacientes. E mais uma vez temos empate – o Redmi vence em autonomia e o Galaxy em recarga. Em câmera temos sensor de 64 MP em ambos, então podemos esperar resultados similares? É aqui que o hardware faz diferença e o Snapdragon leva vantagem sobre o hélio. A Qualcomm tem um processador de imagem mais avançado que tira melhor proveito do sensor da câmera do A71 e no geral você terá melhores fotos no Galaxy. As demais câmeras do A71 também são melhores. Você terá fotos mais amplas sem grande perda de qualidade com a grande angular. Pequenos detalhes de plantas ou animais registrados com a lente macro ou mesmo um bom desfoque de fundo são as vantagens da câmera da Samsung. O modo noturno também trabalha melhor que o da Xiaomi e ajuda a salvar as fotos da escuridão. Por ter melhor experiência fotográfica damos ponto ao Galaxy A71. Na frontal temos maior resolução no Galaxy, porém a Samsung comprime as fotos como acontece com a traseira. A qualidade das selfies é boa, mas esperávamos mais pelo preço do aparelho, já que entrega a mesma qualidade do A51. Comparado ao Note 8 Pro, temos praticamente a mesma experiência com selfies. Os dois tiram boas fotos em ambientes bem iluminados e não sofrem tanto em locais mais escuros. O modo retrato também funciona bem em ambos. Em selfies daremos empate. Para vídeos o A71 também é melhor – os dois gravam em 4K, mas o Redmi apresenta nitidez inferior e cores mais saturadas, que não agradam todo mundo. O Samsung também tem melhor foco e sofre menos com tremidos. Filmar à noite mostra uma diferença ainda maior entre os dois. Também vemos superioridade para o Galaxy na captura de áudio. E encerramos a parte de câmera com mais um ponto para o Galaxy A71. O Redmi Note 8 Pro custava em média R$ 1.500 no varejo no início do ano, mas com a alta do dólar seu preço simplesmente disparou para mais de R$ 2.000, o que acaba com o bom custo-benefício que ele tinha. Atualmente o Galaxy A71 está mais barato e ainda tem garantia nacional de um ano, o que o torna a melhor compra entre os dois. Encerramos o comparativo com mais um ponto para o Samsung. O Redmi Note 8 Pro é um celular bacana que oferece bom desempenho, bateria dura bem e roda jogos melhor que outros intermediários. O problema é que com o preço atual você encontra opções melhores como o Galaxy A71, que tem tela e som superiores, também entrega bom desempenho, bateria recarrega mais rápido e dura quase o mesmo. E suas câmeras são muito melhores para fotos e vídeos. Se você não é um gamer exigente, vale mais a pena escolher o Galaxy A71. E mesmo que o dólar caia nos próximos meses, o smartphone da Samsung também terá redução de preço e sempre estará com um valor próximo ao do Redmi Note 8 Pro, e não deixará de ser a melhor compra. De qualquer forma, as melhores ofertas para os dois aparelhos estão nos links aí abaixo. É só clicar para economizar. Aproveita para comentar se você é do tipo que compra o celular apenas pensando em jogos ou prefere mais um conjunto equilibrado. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.